Mano, aí eu lembro que bateu o feijão, aí eu saí correndo. Aí eu falei assim, mano, deu ruim. Deu ruim é porque você sente. O bagulho enterrou, cara. Você sente. Aí eu olhei pra baixo, irmão. Parecia um monte de picada de pernilongo. Não, não. Eu acho que a nossa cara não deve ter ajudado você também. Os brancos tinham, cara, não vou fazer. Eu tinha medo dessas caras também. Hã? Eu tinha medo. Aí eu fiquei assim, fudeu. O Diego e o Bertão, quando dava merda mesmo, eles faziam uma cara assim. Nossa. Aí eu falei, mano, me lasquei, tio. Me lasquei muito, mano. Pela cara, me pediu. Aí eu coloquei a mão assim, ó. O feijão aqui, ó, tá ligado? Assim, inchado. Tinha coisa de feijão. Aí eu assim, ó, mano, fudeu o Rod aqui, ó. Rod. E o Rod ria. O Rod ria. O filho da puta também. Porque ele ria, mas ele tentava. Não, gente, calma. Eita. Ô, Rogério. Calma. Eu tô preocupado, mas quando eu fico nervoso, também dá vontade de rir. Eu tô rindo. E pior que assim, ó, na época ia todo mundo fazer. Só que eu fui o primeiro. Aí ninguém fez mais. Não, falou assim, ó. Foi o cobaia. Falou assim, ó. Esse é o vídeo. Já se acabou. É isso. Não, não tem o porquê. Não tem o porquê. Não tem o porquê. Não precisava. Só se, mano, vou dar uma ideia. Lançar um jogo e quem perder faz. Porque aí todo mundo já sabe a merda que tá, mano. Aí vai ser o jogo mais tenso do rolê, mano. E foi engraçado. E tinha que ser um jogo de resistência. Caralho. Aí eu queria ver o nego desistir. Não tem como. Aí eu já tô te ferrando também, né, mano? Porque nós, gordinhos, aí eu desisti. Resistência é foda. Mano, nesse vídeo, dá pra ver. Tipo assim, ó. É... A gente fez o vídeo. Aí me fudeu. Aí os moleques falaram, acabou, mano. Tanto que você olhar o vídeo hoje, a abertura, eu tive que fazer depois. Tô marcado aqui, ó. Ah, eu coloquei a camiseta. Todo mundo ia fazer, não sei o quê. Eu coloquei a camiseta e tinha que fazer uma abertura nova. Tipo, e aí, galera? O vídeo de hoje, eu vou fazer um canhão... Um canhão de... De que que era? De feijão. Feijão. Tá, então vamos lá. Já tava todo fudido. Cara, e esse canhão de feijão, a gente fez no Insanos depois. Foi, viu, canhão? Só que não machucou tanto. Doeu pra caramba. Foi de feijão também? Foi, mas o ápice foi... Ah, o da farinha? Foi o primeiro vídeo que o Du participou. Mano, eu chorava de... Moleque, o Cueca... Salve pro Du. O Cueca colocou o gás lá, mano. O Duzeira veio aqui, mano. Du, mano. Melhor sushi do Brasil. É mesmo? Nossa, brother do céu. Du, traz aí. Traz sushi pra nós. Dá tempo, Du. Vem. Dá tempo aí. E aí, os caras pôs uma farinha de trigo e falou, mano, só vamos dar uma zoada, mano. Deu na cara, Dudu. Irmão, o olho do Du subiu. Debaixo pra cima. Dudu aqui, ó. Cegou, cegou. Mano, eu te juro. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aí nós acreditávamos. Quando ele abriu, mano, tava rebocado dentro da retina dele. Assim, tinha pó lá. Mano, já é pequeno o olhinho dele. Aí... Nossa, eu lembro. Olha aqui, ó. Abre o olho. É nesse, ó. Du, abre o olho. Tô abrindo. Mano, ele tá vindo. Mano, esse dia eu vi o cueca com medo. Cueca jogava água. Tipo, mano... Desesperado. Deu medo. Cegou, mudou. Demorou umas duas horas. A gente foi embora de carro, guiando ele. Ele cego ainda. E aí foi embora. E não sei pra onde é isso. Foi pra produtora. E aí lá foi voltando a visão do cara, mano. Mano, mano.